e vamos lá deixa eu te fazer uma pergunta você sabe o nome de todas as notas disponíveis aqui no braço do violão ou ainda não confunde a diferença entre nota e acorde não sabe dizer qual é a diferença sabe dizer o nome dessa nota aqui e dessa e dessa outra pois é saber o nome das notas do violão é fundamental para você que tá aprendendo tocar violão tá bom porque senão você não vai saber as notas da afinação do violão por exemplo não vai saber se localizar aqui no braço do violão faz a nota sol a nota dó a nota ré na corda tal formar acordes no violão é uma composição de notas fazer solos improvisos enfim saber exatamente o que você tá tocando não adianta só tocar um solo e não saber que nota que eu toquei ou seja eu tô executando mas nem sei exatamente o que eu tô fazendo tá se você sente um pouco perdido nesse universo aqui saber o nome de cada nota no braço do violão na aula de hoje eu vou te ensinar de uma forma bem simples prática direto ao ponto para você nunca mais ter essa dúvida e saber exatamente todas as notas disponíveis aqui no braço do nosso violão bora lá que eu vou te ensinar antes disso dois recadinhos importantes na verdade quero me apresentar para você que é novo aqui no meu canal sou o professor Rafael sou músico sou especialista em ensinar as pessoas tocar violão de forma simples e de forma descomplicada e aqui no meu canal você vai encontrar diversas aulas de violão tanto para você que tá saindo do absoluto zero ou para você que já toca violão mas tá sentindo travado e tá querendo evoluir ainda mais tá bom fica até o final dessa aula de hoje que eu tenho certeza que você não vai se arrepender agora deixa o seu like que é muito importante para o canal continuar crescendo e se inscreve no canal também afinal a maioria das pessoas que assistem os vídeos não deixam aqui um like ou não se inscreve eu sei que às vezes pô tem que ir lá que é rapidinho não leva nem um segundo vai lá clica no botão se inscreve ativa sininho e já deixa o seu like também tá e se você tem o sonho de aprender tocar violão de forma simples direto ao ponto fazer um curso online que você pode fazer aí no conforto da sua casa no melhor dia no melhor horário para você fazer sem ter que se deslocar para nenhum local um curso completo que vai do absoluto zero até você dominar o violão fazendo ritmo acorde pestana dedilhados solos e tudo que você precisa para tocar as músicas que você sempre sonhou do jeito que você sempre idealizou então curso de violão do zero a faixa preta mais de 1500 alunos aprendendo a tocar violão com acompanhamento individual e personalizado para ter um contato direto comigo e tirar todas as suas dúvidas diariamente você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar e agora aqui na black november da nossa escola você pode fazer isso com desconto de mais de 50 por cento então entre em contato nesse número 11 9 9 1 7 8 60 6096 volta esse trechinho de vídeo vai lá anota o número me manda uma mensagem no whatsapp para você garantir a sua oferta desse black novembro ou seja nesse novo mês de novembro inteiro você vai poder se inscrever por menos da metade do valor vamos lá sem mais delongas como é que eu vou saber o nome das notas disponíveis no braço do violão como que funciona isso o que que eu preciso entender a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre nota e acorde tá aí eu tô falando tô olhando um pouquinho assim que eu tô abrindo um bloquinho de notas aqui para poder te ensinar tudo direitinho então a primeira coisa que você tem que lembrar é que nota é diferente de acorde anota isso aí no papel agora porque acorde é o conjunto de notas então quando eu pego três ou mais notas combinadas por exemplo uma nota outra nota outra nota eu formo um acorde tem esse som mais cheio o acorde geralmente eu faço para fazer a base da música o acompanhamento onde eu faço o ritmo faço os acordes as posições aqui no violão e vou tocar e vou cantar e muita gente confunde nota com acorde faz a nota ré a nota lá nota é um som uma nota então por exemplo eu tocar a primeira corda do violão é uma nota no caso a nota me se eu prender aqui ó na quinta corda na casa três e tocar é um som uma nota então isso é nota ok aqui a nota dó é utilizada geralmente para gente fazer a parte de melodia de solos então aqui tô tocando só só lá só dó 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 tá vendo tô tocando notas então nota um som usado para solos acorde conjunto de três ou mais notas combinadas Usado para fazer as bases Basicamente essa é a diferença de nota e de solo Não confunde mais, tá bom? Agora se alguém falar, toca a nota lá Você vai tocar a nota lá Uma nota Toca o acorde lá O acorde de lá maior Beleza? Então o acorde tem maior, menor, com sétima E dentre outros derivados Agora nota é uma nota Nota lá, nota dó, nota si Hoje nós vamos falar sobre notas Não sobre acordes Depois a gente vai fazer uma outra aula falando só sobre acordes Como encontrar os acordes no braço do violão Inclusive tem muito a ver com essa aula Porque vai usar a mesma escalinha O mesmo princípio Porque os acordes vieram das notas Então as notas combinadas formam acordes Então tem tudo a ver Assiste essa aula Depois mais pra frente eu vou gravar uma outra aula falando sobre os acordes Aí você vai ligar os pontos melhor ainda Vamos lá Então agora que você já sabe a diferença de nota e acorde O que você precisa entender na prática? Que existe uma escala Que dá nome a notas A todas as notas no braço do violão Não só do violão Mas de vários outros instrumentos Essa escala é chamada de escala cromática O que é escala cromática? É uma escala formada por semitons Rafa, tá falando grego É uma escala formada de meio em meio tom Como é que eu sei isso na prática aqui no violão? Cada casinha no violão representa meio tom Meio mais meio mais meio mais meio mais meio Ou seja, cada casinha tem um som diferente Se eu tocar a corda solta tem um som Se eu prender na primeira casa tem outro É uma outra nota Outra nota Outra nota Outra nota E assim no braço do violão todo Tá bom? Essa escalinha Ela vai fazer o seguinte Ela vai dar o nome de cada uma dessas notas Só isso Então o que eu preciso saber em primeiro lugar? Antes de falar sobre a escala Eu preciso relembrar a afinação do violão Porque pra gente saber aqui Qualquer nome de qualquer casa que eu apertar Eu preciso ter um ponto de partida E o ponto de partida é a corda solta do violão Que está afinada numa determinada nota Não é qualquer nota que a gente afina o violão Você não pega o violão e toca ele de qualquer jeito Tem que afinar Tem uma nota certa Então qual é essa afinação? Anota aí Então a primeira corda é a corda Mi A segunda é a corda Si A terceira Sol A quarta Ré A quinta Lá E a sexta Mi Beleza? Então vamos até colocar isso num bloquinho de notas Porque daí vai facilitar ainda mais Então afinação do nosso violão Vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui Só um segundinho Vai aparecer aí pra vocês Aqui ó Afinação do violão Vamos deixar assim que aí vai ficar mais fácil Vou compartilhar com vocês agora Pronto, ó Então a afinação do violão é a seguinte Então a corda 6, aquela corda de cima Ela é a nota Mi A corda 5, ela é a nota Lá A corda 4, ela é a nota Ré Ela é afinada A corda 3, ela é a nota Sol A corda 2, ela é a nota Si E a corda 1, que é aquela corda de baixo do violão Ela é a nota Mi novamente Então ó, de baixo pra cima Primeira corda, nota Mi Representada pela letra E A segunda corda O B, que representa o Si G, representa o Sol Ré, Lá e Mi Ok? Então Mi Lá Ré Sol Si E Mi Tá? Isso aqui você pode tirar um print e salvar Por quê? Porque aqui são o nome das notas que representam Ali as cordas do violão Essa é a afinação do violão Vai ser a nossa referência e o nosso ponto de partida Tá? Vou deixar isso aqui Ali paradinho O que a gente precisa saber agora? Que tem uma escala que vai dar nome nas outras notas Eu já sei a partir daqui Que as cordas do violão Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi Eu já sei o nome dessas notas Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi Tá afinadinho Agora eu preciso saber O que é aqui na primeira casa? Na primeira corda? Na segunda corda? Na terceira? Qual é o nome dessas notas? Pra isso eu vou usar a escala cromática Tá? Escala cromática é uma das escalas mais usadas Por todo instrumento temperado que a gente chama Usa escala cromática O que é um instrumento temperado? Um instrumento que tem uma escala definida Por exemplo, o violão tem uma escala definida Se eu prender aqui na terceira casa Tem esse som Não vai ser outro som Vai ser sempre esse som Na outra casa é sempre esse som Sempre essa nota Sempre do mesmo jeito Estando o violão afinado Sempre vai ser a mesma nota No mesmo lugar, do mesmo jeito Mas escala temperada Definida Tá? Violino, por exemplo Não tem essas divisões Então Entre uma nota e outra Vai oscilar Vai ter uma nota diferentinha ali Então Já não é um instrumento temperado Piano, por exemplo Teclado Piano Teclado Dentre outros Viola Caipira Todos eles usam a mesma escala A mesma escala cromática Então você aprendendo ela Depois você pode até passar para outros instrumentos Tá? Mas voltando lá Então Agora você já sabe Sobre a escala cromática A escala cromática Ela é formada Pelas sete notas musicais Certo? Então Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Mais cinco acidentes Que são os famosos sustenidos Tá? E a gente não precisa entrar no mérito aqui De o que é o sustenido O que é o bemol Para você entender Mas basicamente é Para você saber Que entre um tom e outro Por exemplo Lá e Si Entre uma nota Lá e a nota Si Nota Lá e nota Si Vamos lá Lembra que eu falei no começo Que é formada de semitom De meio em meio tom A distância entre tom Lá e Si É de um tom Tá vendo? Uma casa aqui E a outra aqui Ficou uma casa vazia no meio Aqui vai ser um Lá sustenido Lá Lá sustenido Si Essa notinha do meio A gente chama de sustenido Tá bom? Ela já não é mais o Lá Ela tem outro som Mas ainda não chegou no Si Seria a diferença de um tom Então sempre que eu estou pulando Uma casa no violão Eu estou tocando a diferença aqui De um tom Sempre que eu estou indo De uma em uma casa Sem pular Eu estou indo em meio e meio tom Tá bom? Então vamos lá Voltando aqui Então na minha escala cromática Eu vou ter Lá Lá sustenido Si Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi Fá Fá sustenido Sol E Sol sustenido Tá? É uma escala É uma escala muito fácil Inclusive de memorizar De cabeça Por que que é fácil De memorizar de cabeça? Ó Pensa comigo Se você já conhece As sete notas musicais Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Você conhece Você conhece as sete notas musicais? Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Então Se você conhece essas sete notas musicais É a mesma coisa Porém Tudo que tem I Si E Mi Não vai ter a palavra sustenido depois As demais todas têm sustenido Então por exemplo Lá Lá sustenido Si Acabou em I Então não tem Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi Opa Acabou em I Então não tem Fá Fá sustenido Sol E Sol sustenido Tá bom? Você pode também agora tirar um print dessa escala aqui Já faz isso já Não deixa pra depois Tira um print aí dessa tela É importante Porque por ela é que você vai se guiar Pra você saber o nome de todas as notas Ok? Depois a gente faz uma outra aula falando do sustenido Bemol A diferença de um De outro Por que que não tem Outro não tem Tá? Mas hoje a aula é sobre Como que eu sei o nome de cada uma das notas Da forma mais simples possível Então a única informação que você vai precisar ter São essas duas que eu passei pra vocês Primeiro Qual é o ponto de partida Né? A letrinha que representa A corda solta do violão E a partir dela Eu vou saber As próximas Notas da escala do braço do violão Tá? Então vamos pegar um exemplo Simples aqui A primeira corda do violão Está afinada na nota Mi Toca ela junto comigo Mi O Mi É representado pela letra E Tá vendo aqui a letra E? Se eu quero saber a próxima nota Então ó Vamos lá que vocês vão entender Eu tô aqui na letra E Que é a nota Mi Certo? Se eu quero saber aqui O que que é na primeira casa Aprende na primeira casa agora Na primeira corda Na primeira casa Essa nota É a próxima da escala É a nota Fá O F representa o Fá Então era Mi Aqui é Fá Na próxima casa Na casa 2 Na mesma corda A nota vai se chamar Fá sustenido Na próxima casa A nota vai se chamar Sol Que seria na terceira casa Aqui ó Então ó Mi Fá Fá sustenido E Sol Representados pelas letras E F F sustenido E G Ok? Então é a coisa mais simples do mundo Sabendo essas duas informações Você sabe o nome de qualquer nota no braço do violão Ah Rafa Eu quero saber qual é o nome da nota Aqui ó Na sexta corda Na casa Número 7 Que nota que é essa aqui? Qual é o nome dessa nota? Então vamos lá Na nossa sexta corda É a nota Mi O ponto de partida Então eu tô aqui ó Na letra E A nota Mi Correto? Show? Então eu tô aqui na nota Mi Seria ela solta Eu quero saber na sétima casa Então eu vou fazer assim ó A próxima Se eu prender na primeira casa É o Fá Se eu prender na segunda É o Fá sustenido Se eu prender na terceira É o Sol Se eu prender na quarta É o Sol sustenido Se eu prender na quinta Vai dar uma voltinha Foi lá pro começo É o Lá Se eu prender na sexta É o Lá sustenido E se eu prender na sétima É a nota Si Então aqui Nessa corda de cima Na sexta corda Se eu prender na sétima casa A nota É a nota Si Pronto E eu posso fazer isso Em qualquer corda Do violão Agora Deixar um exercício Simples pra vocês Peguem uma nota Do violão Uma corda Do violão Por exemplo Terceira corda Do violão É a corda Sol Letra G Pega essa primeira Essa terceira corda Por exemplo E faz toda a escala Sol E vai falando Sol Sol Sustenido Lá Lá sustenido Si Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi Fá 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 sustenido E cheguei no Sol De novo Sol Olha uma coisa interessante Que acontece Tá Pra você saber Inclusive se você Tá fazendo certo Ou se você errou Ali em alguma nota No meio do caminho Sempre na décima Segunda casa Provavelmente Seu violão Tem uma marcação Na décima Segunda casa Se não tiver Você pode até fazer Depois ali Ou então Enfim Na décima Segunda casa Do violão Tem essa marcação Porque é a repetição Da primeira nota Qual foi a primeira nota Que a gente tocou Foi a nota Sol Que é a terceira corda solta Nota Sol E na décima Segunda casa Tem que ser A nota Sol Isso se repete Em todas as cordas Então se a primeira Corda solta É Mi Na décima Segunda casa Também é a nota Mi Eu passei por toda a escala E cheguei no Mi De novo Tá Se a segunda Corda é Si Na décima segunda casa Também vai ser o Si Passei por todas as notas Da escala E assim por diante E pra finalizar E Rafa E se eu passar Pra décima terceira casa Se eu avançar mais uma Aí repete de novo A escala vai sempre Seguir do mesmo jeitinho Então se aqui Era Mi Aqui vai ser Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Si Até acabar o braço Do seu violão Tá bom Até acabar Todas as notas Do braço do violão Então é só Seguir Essa tabelinha No caso A nossa escala cromática Mi Fá Fá Sostenido Sol Sostenido Lá 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 Si Dó Dostenido Ré Rostenido Mi Fá Sostenido Sol Sostenido Lá Lostenido Si E Dó Acabou Aí eu vou pra próxima corda Si Dó Dostenido Ré Rostenido Mi Fá Fostenido Sol Sostenido É sempre a mesma escala Só muda o ponto de partida Então às vezes eu vou começar Do Mi Às vezes eu vou começar do Si, do Sol, do Ré, do Lá e do Mi. Só muda o ponto de partida. A escala é sempre a mesma, tá? É um estudo legal pra você fazer nos seus aquecimentos, todos os dias um pouquinho, pra você memorizar aos poucos, com calma, com paciência, mas principalmente pra você adquirir esse conhecimento e se você... você não precisa memorizar tudo, saber tudo de cabeça. Mas se alguém perguntar, que nota que é essa aqui? Você pode parar e pensar, aqui é o Mi, Fá, Fasnido, Sol, Ah, aqui é um Sol sustenido. Você sabe como chegar no resultado. E aos poucos você vai fazer isso até de core salteado. Mas tem que praticar todo dia um pouquinho. Fechou? Espero que você tenha curtido essa aula tanto quanto eu. E mais uma vez, ó, se você não tá inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui abaixo um comentário dizendo o que você gostou dessa aula e principalmente, o que você gostaria de aprender numa próxima aula? O que você quer que eu te ensino? Deixa aqui abaixo, que aí eu vou fazer uma aula pra te ajudar. É muito importante, tá bom? Deixa o seu like, a maioria das pessoas não deixa like, hein? Deixa o seu like, seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu, tamo junto, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.